Bom dia pessoal, tudo bem? Amaro Asa. Pessoal, pesqueiro Maravilha em Coutia, pessoal. Comprei um material novo, pessoal, uma Zara de 3 metros, 5 varinhas de 3 metros. Fiz a montagem ontem em casa. Já tem um vídeo no canal mostrando como a montagem. Vara de 3 metros, linha de 4 metros, sempre um metro de linha passando aí do tamanho da vara. Chicotinho com dois anzol. E hoje eu vim pescar para fazer o teste da Zara, pessoal. Então, já tem um vídeo com a montagem da Zara e vocês vão ver esse próximo vídeo aqui com o resultado das varinhas depois de montada aí, na prática. Beleza? Tamo junto, pessoal. Amaro Asa. Olá, pessoal. Essa só é a Zara. Montei tudo em casa. Boinha número 0. Anzolzinho Chino 3. Dois anzolzinhos, chicotinho, dois anzolzinhos cada vara. E tô com duas ultralights, pessoal. Tô usando três arinhas dessa, de 3 metros. E tô com duas ultralights de 2,70 metros, pessoal. Beleza? Saiu mais aí. Pão bom. Toma boa, pessoal. Boa, boa, boa. Adante. Boa, boa, boa. Tanta confusão. Deu a sua cota por hoje. Né, pessoal? Coisa linda. Ela é outra lá, pessoal. Tirando outra e a outra, pessoal. Tirando essa e já tem outra. Tirando uma, pessoal. Já tem outra, pessoal. Eu não tirei uma, já tem outra, pessoal. Só lá, pessoal. Eu não tirei uma, já tem outra. Só lá, pessoal. Já tem outra, pessoal. Essa não tinha como escapar, não. Manzolzinho, Chinoo 3, já entra, que sai do outro lado. Olha lá, tamanho da boneca. Tô com a light aqui, pessoal. 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 Pelo oi também O Pralite pelo oi Não quer vir pela boca pessoal Tudo pelo coco, estão muito manhosas Olha lá pessoal, mais uma na Pralite Pralite Mais uma bonita na Ultralite E essa foi pela boca Essa não foi pelo corpo Pela boca Mesmo É bonita É bonita Vamos lá. 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 Pode ser aqui, ó. Depois da cadeira, pode ser aí. Tá show de bora. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Então, a dona Diana falou que ia mandar ver pra saber se pode juntar peixe, eu tô juntando de qualquer jeito. É, mas... Mas... Não, tem umas... Tem determinada coisa. Tem determinada coisa que não dá pra emprestar. Não dá. Não dá, tem algumas coisas que você até empresta, mas tem algumas coisas que não dá. Não dá pra emprestar. 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 Aí depois o colega não empresta mais e fala que o colega é ruim, né? Não dá pra emprestar. 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 Vai, eu acho que eu tô ruim. Eu vou dar pra ele e eu vou pra ele. Eu tô inaugurando 5 que eu comprei na internet A semana e 3 metros aqui Essas 5 que eu tô inaugurando hoje Tem 3 aqui e tem 2 aqui que nem o Z Montei tudo ontem Eu fiz um vídeo ontem mostrando a montagem E eu tô fazendo um vídeo hoje mostrando o resultado da pescaria A eficácia Quebrou e não me lembrou Olha o pé das cavadas Essa ponteira Não vou te falar não Não, não sei Tem primeira água é, mano Não Não, melhor botar o pó e botar na água Porque aí você dosa na medida certa Põe o pozinho, vai botando água e mexendo até chegar o ponto Até chegar o ponto que você quer Tem massa pronta aqui, porra Tem massa pra caralho, toma aqui Não, toma aqui Se acabar eu pego da tua e faço Não, não, nós comprou mais ali É, é inugente É só botar Nada, oxê Tá no ponto aí É só jogar e esperar as bocuras chegarem Vem lá na ultralade Escapou, pessoal Deu jeito Não, 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 não Isso é uma boa, pessoal Uma boa, pessoal Estou encerrando esse vídeo aí Com essa tilapona Desejando um bom final de semana pra nós Todos vocês aí O dedo já está um pouco alto já E até o próximo vídeo aí, pessoal Camaro, asa, pescador Mostrando aqui a zara que eu montei essa semana, pessoal A zara nova de 3 metros Beleza? É isso aí, tamo junto Tchau, tchau 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 Tchau